Estamos de volta com Eliana Barbosa e você, hoje entrevistando Elaine Curiacos, especialista em gestão inteligente do estresse. Elaine, nossos repórteres foram às ruas e trouxeram duas perguntas para você. Vamos ouvir a primeira? Vamos lá. Eu sou muito estressado no trânsito. Tem alguma coisa que possa ser feita para melhorar isso? Nossa, o trânsito realmente é uma coisa que estressa muito as pessoas, né? E nós não temos muito o que fazer porque aquele tempo você vai ter que passar lá mesmo. Então, a minha sugestão é, enquanto você está esperando no trânsito, aproveita aquele momento para fazer algo para você. É uma respiração que você pode, né? Tem uma dica que eu dou assim, colocar a mão na nuca e na testa. Imaginar uma cor e tomar um banho daquela cor. Então, enquanto você vai respirando, né? Você vai recebendo aquela cor, porque a cor, ela tem um sentido calmante dentro de nós. E a cor que você vai visualizar, aquela que vem, que você está precisando, né? Pela medicina chinesa naquele momento. A respiração acalma. Então, imagina que você vai soprar uma vela sem apagar. Solta o ar bem devagar, enquanto toca a nuca e a testa e mentaliza essa cor. Essa é uma dica que acalma. Também é muito importante fazer alongamentos, né? Principalmente aqui na cabeça, nos braços. Movimentar os olhos, que a gente fica muito no computador, no trânsito. A mácula do olho congela e vai atrapalhando a nossa visão. Então, movimenta o olho em círculo. Abre e fecha a boca, que é uma região muito tensa que a gente tem. Movimenta as mãos. As mãos que ficam tensas. Solta um pouquinho o corpo. Tudo isso a gente pode fazer enquanto o sinal está fechado, enquanto o trânsito não anda. Então, acho que são coisas importantes para você fazer com você. Além disso também, nós temos na saída das mãos uma energia muito forte. Então, usa essa energia, né? Se você fizer um exercício sem encostar as mãos, você vai perceber que tem todo um calor entre as mãos. Então, usa esse calor, essa energia para se tocar, para se massagear, por o cabeludo, toda a região. Tudo que você conseguir tocar no seu corpo, você mesmo vai soltando. Não tem segredo, né? Movimento circular. Tem lugares que dói, você pode apertar, segurar, até soltar, até relaxar. Então, vai tocando, vai soltando todo o seu corpo. Você é muito importante. Merece esse cuidado. Com certeza. E ele vai ter muito tempo para fazer tudo isso. O que eu costumo fazer também, que me desestressa, me deixa mais tranquila no trânsito, é ouvir música ou ouvir audiolivros, que eu adoro audiolivros. Inclusive, tem o meu audiolivro, Acordando para a Vida, que é um que eu sempre indico para as pessoas, porque são mensagens positivas e a pessoa vai desestressando também, né? Mas o exercício, essa respiração, isso que você ensinou, é fundamental. Eu vou usar hoje. Eu só queria dar uma dica quanto à música. Eu acho a música muito importante, relaxa muito, só cuidado com a música que você escuta. Ah, ótimo. Porque às vezes, às vezes você está colocando lá uma música, vamos dizer assim, que você gosta de um pagode, uma dança, um ritmo mais rápido. Só que a música, a letra que está entrando na sua mente é assim, ela me abandonou, ela me deixou, eu estou muito triste. Sertanejo também. É, sertanejo também. Então, tem que tomar cuidado, porque se eu já acordei num dia que eu não estou muito bem, eu já estou meio para baixo. Aí eu coloco lá uma música e falo, ah, ela me abandonou, você está triste, está acabado. Parece que aquilo vai baixando mais a minha energia. Então, cuidado. O ritmo é importante, mas mais importante que o ritmo é a letra. Porque aquelas palavras é que vão entrar em você. Então, cuidado, porque a palavra tem um poder muito forte dentro de nós. Presta atenção na letra. Fantástica a sua dica. Está ouvindo? Fantástico. Muito bom, Elaine. É isso mesmo. Vamos ouvir a segunda pergunta? Isso, vamos lá. Vamos lá. Eu estou prestando vestibular e eu estou muito estressada, muito aflita. Você tem alguma dica para me dar? Uma dica que eu te dou é sempre, quando você estiver fazendo o exame, olhar para cima e para a esquerda. Quando você olha para cima e para a esquerda, você lembra de tudo que você armazenou no seu cérebro. Tem que estudar, né? Uma coisa importante é a disciplina, estudar todos os dias, ter disciplina no estudo. Isso é fundamental. Agora, mais importante que tudo isso, é você ter a certeza dentro de você que você está realmente querendo fazer esse curso por você. Essa é uma escolha sua. Você não está fazendo um curso porque alguém quer que você faça, mas você realmente está escolhendo. Se você não se sente pronta ainda para escolher, espere um pouquinho. O cursinho serve para isso, né? Para a gente poder amadurecer. E também, como está o seu medo de sair de casa? Porque na maioria das vezes a gente vai prestar uma faculdade fora de casa. E eu vejo muito no meu consultório, no dia a dia, que muitos adolescentes, jovens, não estão prontos ainda para morar fora de casa. E aí é sabota na hora do exame. E aí, muitas vezes está muito preparado, estudou, mas na hora do exame dá aquele branco. Aquele branco de medo. O inconsciente ali que está te segurando. Então, se você vence o seu medo de sair de casa, se você se sente pronto para sair de casa, se você tem disciplina para estudar, faz os exercícios para se equilibrar, com certeza só pode dar certo. Confio em você, isso é muito importante. É isso mesmo, Elaine. A gente tem que pensar em todos esses detalhes. Porque muitas vezes a gente fica falando, as situações externas me estressam. Não é bem isso. O que a gente tem primeiro é um estresse interior, de situações que a gente vai criando. E às vezes a pessoa não gosta dela mesma, a pessoa briga com ela mesma. E esse estresse começa aí. E aí relaciona mal com a família, e aí sai de casa triste, chateado, e vai produzir muito menos no trabalho. E é lógico que vai estressar mais ainda. Isso é muito sério. É, eu sempre falo que existe um vazio existencial dentro de todos nós. E é um vazio que nunca vai ser preenchido totalmente. E esse vazio existencial em umas pessoas é mais forte que em outras. É mais perceptível que em outras. Mas o problema é que enquanto você está focado nesse vazio existencial, você não consegue olhar para tudo de bom que você tem, que é tudo que você já fez na vida. Então eu sempre falo assim, fica aquele vazio, você fica focado só lá. Então veja no seu dia a dia, eu sempre, o Minarelli que fala muito isso, faz um inventário da sua vida, escreve tudo que você já fez. Lembra de tudo de bom que você é, seus talentos, capacidades, tudo de bom que você já fez na vida. E vai focando nas coisas boas e não nesse vazio existencial que é tão ruim. Porque todos os problemas, eu acredito muito, começam dentro de nós. Se a gente é uma pessoa bem resolvida, se a gente se gosta, se a gente está bem com a gente mesmo, se aceita. Porque lógico, a gente gostaria de ser perfeito, quem que não gostaria? A gente gostaria de ser aquele modelo de perfeição, mas nós não somos. Então o primeiro passo é se aceitar como é. Se você está bem com você mesmo e se aceita, você está mais satisfeito e, portanto, seus relacionamentos vão ser bem melhores, né? Com certeza, porque insatisfação também leva ao estresse, né? Nossa, e muito. Essa falta de gratidão. Então vamos agradecer mais pelo que a gente tem e viver de uma forma muito mais plena. Pois é, daqui a pouquinho a gente volta. E a Elane vai continuar falando até como ela trabalha para melhorar a vida das pessoas dentro das empresas. Voltamos já. Tchau. 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 Tchau.